Fala pessoal, vamos fazer então um update aqui do Bitcoin que está numa região de resistência, vou mostrar alguns níveis importantes para a gente ficar atento aqui agora no curto prazo, então bora lá para o vídeo de hoje. Então vamos lá galera, vamos dar uma olhada do Bitcoin que está aqui agora numa resistência, vou comentar para vocês aqui esses níveis que eu estou de olho aqui agora no curto prazo. O Bitcoin que continua de certa forma aí bullish, mas tem alguns pontos de atenção importantes, vou mostrar para vocês as regiões que eu estou de olho aqui para tentar acumular, e também possíveis alvos para o Bitcoin aqui agora no curto prazo, se a gente continuar aqui essa tendência de alta, que a gente comprou essas regiões de 45, então a coisa fica interessante para a gente aqui começar a avaliar realmente, porque caras, a S&P 500 aqui não para de subir, a minha expectativa é a S&P 500 para pelo menos testar de novo essa máxima histórica aqui, pelo que está aparecendo vai acontecer isso, não talvez no curto prazo, porque agora a gente tem que fazer essa correção na minha opinião, já não está nem muito saudável isso aqui, já subiu aqui praticamente cerca de, deixa eu dar uma olhada aqui nesse gráfico, a gente rompeu essa cunhazinha, subimos 12%, galera, muita coisa, então provavelmente deve ser algo parecido que a gente viu no mercado também de criptomoedas, muita gente shortando, contar nessa região aqui, aqui esse trader comentei para vocês que é amigo meu, falou que realmente é muita gente shortando nessa região, então o mercado vai também acima aqui para liquidar essa galera aí, então agora aqui a gente tem essa região obviamente que é a resistência, que é a região de 4, 685, mas a gente já rompeu essa região aqui de 685, isso aqui para mim é muito bullish, muito importante mesmo, então para mim aqui já fico de olho nessa região aqui dos 4.536 como o suporte para SP500, então a coisa está interessante, para mim SP500 aqui tem chance grande de fazer uma nova máxima histórica, pelo menos testar a máxima anterior, e aqui assim nessa região, eu acredito que a gente pode pelo menos acreditar que a gente fique aqui andando um pouco aqui nessa região, é bem expectativa até a gente ter essa retração antes aqui, acumular nessa região, acabou não acontecendo, isso aqui deu uma afetada aqui também na forma que eu estava vendo o Bitcoin, mas a gente está aqui esticando, com esse preço tudo esticado aqui pessoal, não me deixa muito confortável de comprar Bitcoin na região que ele está, então a gente vai voltar aqui para o Bitcoin, depois eu vou mostrar para vocês aqui outros indicadores importantes, que eu estou de olho aqui agora, mas não vou complicar muito demais, tem muita informação que uma contradiz a outra, estou lendo várias coisas aqui importantes, mas vou dizer para vocês o que é mais, o que é primordial aqui agora, para o vídeo não ficar muito longo, mas ao longo dessa semana eu vou, próximos dias eu vou atualizando vocês na medida possível, aliás pessoal, não se esqueçam aqui de participar também do Telegram, então são aqui quase 11 mil pessoas, eu vi que o pessoal desanimou um pouquinho e saiu gente do grupo, mas esse grupo aqui está cada vez ficando mais forte, quem fica no grupo realmente é o pessoal guerreiro que está ali operando no dia a dia, então participe do grupo, são quase 11 mil traders aqui participando, então link aqui abaixo da descrição, outra dica importante aí que quem não está sabendo, tem também o meu grupo de sinais, estou fazendo com o Jonas e o Daniel, então participe aí do Orca Sinais, a gente tem aqui basicamente todo dia postando sinais novos, tem o grupo Free, então é bem muito bacana mesmo, a gente está agora postando de novo em breve os nossos relatórios mensais, então vale a pena acompanhar, então clique aí abaixo, conheça aí nossos planos também que tiver interesse, mas participe do Free para poder acompanhar um pouco mais o que a gente está fazendo, acho que vale a pena vocês conhecerem aí, com certeza a gente está tendo muito resultado aí, no mês de fevereiro a gente teve poucos trades aí devido ao mercado, mas agora estamos no vapor total, vale a pena vocês participarem, para poder rentabilizar o capital de vocês. Então pessoal, a gente está aqui esse pequeno bem esticado, esse é o ponto aqui importante, o FIANGERLINES voltou aqui já para a ganância, então esse é um ponto que a gente tem que ficar atento, essa região que eu mostrei para vocês ontem aqui, que eu até desenhei esse canalzinho, deu uma leve ajustada no canal aqui, eu tinha botado essa linha aqui para baixo, ela estava assim antes, mas eu ajustei porque acho que faz mais sentido assim, mas é um canalzinho importante que forma essa bandeira maior aqui, então isso aqui tem que cuidar, não dá para sair aqui agora nessa região, pelo menos botando todas as fichas para o Bitcoin, mas eu realmente estou animado pelas pequenas, pelo nível que ela atingiu aqui agora, realmente isso me anima bastante, esse é um fator que eu considero importante, e outra coisa também pessoal, que eu vi, quero mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar esse gráfico, a gente teve aqui muita liquidação de shorts aqui, só que a gente não teve uma queda muito drástica no Open Interest, que continua subindo, então esse é um sinal importante, mostra que essa tendência aqui, ela pode sim ficar aí, então vale a pena vocês ficarem de olho no Open Interest, como está a evolução, ele está subindo, inclusive no curto prazo aqui, vou puxar o gráfico do TRDR no curto prazo, a gente tem aqui algo mais bearish acontecendo, a gente vê o Open Interest subindo, com o Long Short Tracer também subindo, que está aqui agora na casa de 1, quase 1.06 aqui, que é baixo ainda, mas está fazendo essa tendência aqui, subindo com o Open Interest também subindo, tá bom? Então vale a pena vocês ficarem de olho aí com isso aqui, agora no curto prazo, mas assim galera, eu estou de olho aqui o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente, pela relação ao Bitcoin, se tiver a oportunidade aqui para o Bitcoin, eu gostaria muito, seria muito, porém, excelente a gente acumular nessa região 545, aqui, deixa eu puxar para vocês esse Fibonacci, pode ser esse Fibonacci aqui que eu estou de olho mais, esse aqui, dessa última subida que a gente fez, aliás, essas aqui são as duas melhores compras, pessoal, acabei comprando pouco aqui, 20% do capital especulativo eu comprei nessa região, tá? E aqui realmente eu perdi essa compra, por besteira mesmo aí, tá? Realmente não foi uma, não foi muito boa a minha análise nessa região aqui, e agora aqui estou de olho, nessas regiões aqui, para acumular aqui na região dos 45 mil dólares, que é esse teste dos topos aqui, tá? Nessas regiões, pode dar uma oportunidade boa, se o preço chegar aqui agora, né? Só vale a pena lembrar vocês aqui, que é importante, que se a gente puxar aqui, Fibonacci desse topo, desse topo aqui até o fundo que a gente fez aqui para o Bitcoin, a gente vê que a gente está buscando fazer um suporte aqui nessa região de 322, que a gente rompeu para cima, tá? Então a região dos 46 mil e 800 dólares aqui é uma região importante, tá? Do Bitcoin segurar, se ele não segurar aqui, na verdade, a gente teria aqui, de fato, uma, uma, suporte aqui a partir desses topos anteriores aqui, tá? Seria nessa região dos 44 mil e 500, tá? Mas eu ficaria de olho na região dos 45 mil e 45 mil e 500, já dá para acumular, caso a gente tiver aí a oportunidade de ver bastante liquidação de longs, né? A gente pode tentar avaliar de acumular nesses topos anteriores, nesses topos anteriores aqui, que eu acho que essa tendência de alta pode continuar para o Bitcoin, tá? Eu não estou imaginando que agora, devido a estação da SP500, enfim, eu não imagino que a gente vá aqui agora, pelo menos não nesse momento, que a gente vai testar aqui o fundo desse canal de novo, tá? Os 40 mil dólares, eu acho que isso não vai acontecer aqui agora, tá? Então, eu estou, de certa forma, mais bullish aqui com o Bitcoin nesse momento, né? Mas tem que cuidar que a gente está esticado, então eu não vou, eu não estou me expondo aqui muito nessa região, na verdade, praticamente nada até o momento, tá? Então, realmente que estou avaliando para poder acumular em regiões mais abaixo, tá? Se o Bitcoin conseguir romper essa região para cima aqui, que eu estou de olho nesses alvos aqui, pessoal. Primeiro, eu fiz um vídeo aqui no canal, que foi esse rompimento aqui desse bump and run que aconteceu aqui, essa linha aqui de baixo, até pintar de outra cor aqui, botar um amarelo mais forte que a gente poderia acompanhar, foi esse bump and run aqui que eu fiz essa análise aqui no canal, que a gente acabou rompendo aqui, né? Esse aqui foi um trade muito bom que eu fiz aqui, tá? Acabei, obviamente, saindo antes aqui, mas foi praticamente 10% de ganho aqui nessa região, e quando a gente faz esse bump and run aqui, o alvo desse bump and run é essa região aqui próximo de 51, tá? Que é o início dessa tendenciazinha aqui, tá? Então, esse é a região que, esse bump and run que a gente ficaria de olho, tá? Então, se a gente olhar aqui também, deixa eu limpar essa linha aqui agora, esse vídeo, eu não sei o dia que eu postei, mas foi um dia que eu fiz, podemos esperar um pump do Bitcoin, que foi no dia aqui, exatamente, que a gente pode ver até o gráfico do Bitcoin, a gente põe nesse dia, próximo aqui do dia 3 ou dia 4 de fevereiro, tá? Se vocês quiserem olhar no canal. Então, desse bump and run aqui, o alvo seria na região de 51, tá? E se a gente puxar também uma projeção Fibonacci aqui desse fundo aqui, atual topo, que a gente rompeu, se a gente pegar o próximo alvo de Fibonacci dessa projeção, a gente poderia aqui, sim, pra casa aqui, também dos 51 mil dólares, tá? Aqui a gente tá nos 51 mil e 800, na verdade, eu puxei aqui, pude puxar aqui debaixo, tá? Que seriam os fechamentos de candle, então seria também nessa casa aqui, mais ou menos próxima aí dos, cadê aqui, é dos 51 mil dólares, tá? Então, pra mim, seria um alvo interessante pra mim no Bitcoin, pro Bitcoin a curto prazo, se a gente conseguir ficar agora, romper acima dos 48 mil dólares. A gente pode buscar, sim, a região dos 51, tá? Inclusive, aqui, se a gente olhar aqui no High Block, Capital, que é uma ferramenta muito boa que eu tô usando, aqui, mais longo prazo, aqui na BitMEX, Que até é uma corretora que eu tenho que prestar mais atenção, a gente tem muita liquidez aqui ainda, na região até a região dos 51, tá bom? Mas, aqui nesse momento, me parece, a gente tem mais liquidez aqui abaixo também, tá pessoal? Mas, aqui, uma coisa que eu desconsiderei aqui na minha análise também anterior, né? Que eu não tava olhando esses níveis de liquidez aqui, né? De longo prazo, mais na BitMEX, que é uma corretora que já tem um volume muito forte, então vale a pena vocês acompanharem aqui esses pontos de liquidação aqui, basta vocês colocarem esse indicador aqui na High Block, tá? Liquidation Levels aqui, Long e Short, vocês vão poder ver onde estão esses níveis aí de liquidação, tá? Esse é um fator que eu desconsiderei, aqui na verdade, eu tava olhando mais a Binance, tá? Mas eu vou prestar atenção aqui mais, a gente podia ver que nessas regiões aqui, a gente tem mais, tinha mais liquidação aqui em cima, tá? Então, infelizmente aqui, esse gráfico aqui da High Block aqui, de liquidação, ele é mais de curto prazo, tá? Então, a gente pode olhar aqui a Binance, que nesse momento aqui tem um delta enorme aqui, tá? Tem um delta enorme de liquidação abaixo, tá? Mas, quando a gente olha em longo prazo, a gente pode ver que tem ainda liquidação acima até a região de 51, que é o alvo que a gente poderia buscar aí nessa, nesse, nesse comprimento dessa região aqui abaixo do Bitcoin que eu mostrei pra vocês, tá? Galera, então é isso, 51 mil dólares se a gente romper os 48 mil dólares, se a gente romper pra cima, tá? A gente pode buscar os 48 mil, tá? Se a gente perder essa região dos 46.800 que eu comentei pra vocês, que é o nível de Fibonacci, tá? Que é esse nível de Fibonacci que eu mostrei pra vocês aqui, né? Desse topo, de novo aqui, tá? Desse topo aqui até esse fundo, daí a gente pode sim testar a região aí próxima dos 45.500 até os 44.500, tá? Então, essas regiões pra gente acumular Bitcoin, tá? Fazer compras aí, né? E se expondo no Bitcoin que a gente poderia sim ter uma correção aqui agora, tanto dos 45.500 como do Bitcoin pra essa região, pra depois fazer esse pivô de alta aqui, tá? Isso aqui seria um cenário que eu estaria de olho, tá? Um possível cenário que a gente fazia isso aqui, ó. Então a gente testou essa região aqui, corrigir, né? Pra essas próximas regiões aqui abaixo, e aí fazer um pivô, subir forte aqui fazendo esse pivô, tá? Então é isso, galera. Agora aqui no curto prazo, na minha opinião, essa região aqui eu considero uma região, na minha opinião, não tem muita oportunidade não, tá? A gente pode até entrar aqui no gráfico os tempos menores, mas eu dei uma olhada aqui, não vejo muita oportunidade aqui agora, tá? A gente poderia começar a se expor aqui, a se expor aqui, se quiser puxar a Fibonacci também, essas regiões aqui é baixo, ó, também, mas eu, honestamente, a gente buscou, testou aqui 13.5, se não me engano, 13.2 aqui, a gente testou essa região, tá? Mas assim, honestamente, eu não gosto muito de ficar, me expor assim no topo, né? Numa região, uma região como essa, tá? E, mas vale ficar a pena, vale prestar atenção que também é essa região que tem bastante volume, né? Uma região que tem que ficar de olho, tá? Então é o preço que pode não querer buscar regiões mais abaixo, mas mesmo assim, galera, com o SP500 esticar do jeito que tá, a presta tem uma correção aí, só se o mercado Bitcoin ficar, só se o mercado aqui começar a ficar extremamente bullish, né? Muito, a ganância pegar muito nas pessoas aqui e começarem, desculpa, ao contrário, que se as pessoas começarem a ficar muito pessimistas aí com, 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 com Bitcoin aí, né? Começarem a shortar, tá? Daí sim, a gente pode ver o preço, o preço, no caso, subindo mais, Mas me parece que o pessoal tá começando a ficar mais bullish aqui agora, né? Tem, inclusive, até vejo alguns conteúdos que saem aí no YouTube, nas informações que eu vejo saindo aí que as pessoas começam a animar mais o mercado, os altcoins subindo, né? Também, isso gera uma euforia no mercado e as instituições e baleias se aproveitam disso também, tá? Então tome cuidado pra não se expor muito aqui nessa região, pode fazer exposições aí, obviamente, né? Não dá pra gente ficar também, querer ficar 100% aí vendido, enfim, que Bitcoin tá interessante, mas eu tô de olho pra acumular regiões mais abaixo, honestamente falando pra vocês, tá galera? Então eu acho que é isso que eu queria dizer pra vocês, só lembrando que essas ferramentas todas aqui que eu uso, o pessoal me pergunta, tá? Elas estão também na minha página aqui, vou deixar o link aqui abaixo na descrição também do vídeo, tá? Então aqui é Highblock Capital, tem o TRDR, TrendView, tá? CryptoCoin, todas as ferramentas que eu uso aqui, você pode dar uma olhadinha no meu site, tá? Assim como as corretoras também. Ah, só um ponto que eu também esqueci de comentar aqui que eu acho importante lembrar, essa ferramenta aqui é muito legal da Highblock também, que mostra os... aqui, a distribuição aqui, por exemplo. Nesse momento aqui, olhando os três meses pra trás, a gente pode ver que a quantidade de contas aqui em longs, tá muito baixo aqui ainda, a gente tá praticamente na região de 12, 13%, tá? Então, na distribuição que a gente tem, então geralmente o pessoal tá mais bullish, também aqui, long distribution que também tá em 18, tá? Então, o mercado continua aí, de certa forma, começando a ficar mais bullish, mas ainda olhando, né, no cenário de 13 meses pra trás, a gente tá ainda numa região que o mercado continua, tá com a visão mais bearish, então, isso mostra, é algo interessante pra gente poder se expor mais também aí. E o Open Interest aqui continua extremamente alto, ó, como nunca teve aí em praticamente, né, em praticamente em três meses aqui, a gente tá em 95% dessa distribuição do Open Interest, tá? Aqui na, tô olhando na Binance, tá? Tô olhando na Binance aqui, então isso aqui é bem interessante pra gente poder ver, né, como que tá o mercado se comportando em relação aos últimos três meses e nesse momento a gente pode ver que apesar da quantidade de liquidação alta que a gente teve, a gente não teve uma queda no Open Interest que poderia, no caso, mostrar pra gente que a gente poderia reverter, né, quando a gente cai, tem muita liquidação com o Open Interest caindo, a gente pode reverter, isso não aconteceu, tá? E a gente continua aqui com os indicadores ainda, o long short ratio, né, em regiões abaixo, tá? Então, na minha opinião, correção, oportunidade de compra, tá? A não ser que as coisas comecem a ficar, né, os indicadores comecem a piorar muito, tá? Eu acho que a gente pode sim, tem chance grande de continuar a assinência de alta, tá? E daí, na minha opinião, a gente pode sim buscar primeiro alvo na região de 51, depois tem a região de 55, que eu já comentei pra vocês em vídeos anteriores. Tá bom, galera? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, quem gostou, não esquece então de deixar aquele like pra apoiar, e a gente se vê então amanhã pra mais um vídeo. Um abraço, galera, valeu! Tchau!